Queridos amigos que acompanham o canal, vejam que figurinha linda, essa que está fazendo o Brasil deixar de ser o preferido nos emergentes, isso falando de mundo né pessoal, será que nos próximos 4 anos aí também perderemos esse ranking na América Latina, meu Deus do céu né gente, isso daí seria terrível Para quem não entendeu né gente, o que é essa figura aí, é o nosso querido né, carniça, mas calma né, por a inteligência artificial tá gente, não fui eu que gerei essa figura aí, foi a inteligência artificial, tivemos muitas outras aí hein, essa daqui ele ficou até bonitinho, um ratinho mesmo né, de esgoto, mas essas aqui também ficaram boas hein gente, foi difícil escolher viu pessoal, essa aqui, que essa aqui parece mais um urso né, essa aqui ficou muito boa também né, Mas realmente essa aqui é a que mais demonstra né, o atual estado, não apenas dele né, mas do Brasil, meu Deus onde é que fomos nos enfiar né, e para entender isso daí vamos ver então, até outubro e novembro do ano passado o Brasil era considerado um refúgio para investidores gente, sim, quem está dizendo isso é o pessoal da XP, ah aquela XP, foi trocar ideia com ele né, calma gente, calma que A gente vai chegar lá, uma reportagem com esse título chegou a ser publicada pela Bloomberg, especializada em finanças e dados econômicos, enquanto a volatilidade atinge, olha só hein, não foi nem, a XP na verdade ela falou né, que o Brasil vai deixar de ser o preferido, mas essa matéria aí sobre o ser um refúgio estava lá em outubro, certo? Enquanto a volatilidade atinge até mesmo economias mais fortes dos mercados emergentes, um país está se transformando em um refúgio de calma, escolha de investidores para esconder a onda de aperto do FED, o Banco Central dos Estados Unidos, ou Brasil, dizia o texto publicado em outubro. Gente, como eu sempre falo né, os links que colocamos aqui, está lá no nosso grupo do Telegram, então, se alguém quiser é só entrar por ali. E vejam que engraçado né pessoal, exatamente toda essa galera aí que tem grana né, que manda no mundo, pagou aí nossa, bilhões, bilhões de dólares né, para trazer o carnista de volta. É ingenuidade né, achar que só os velhos brasileiros estavam aí nessa presepada, tá certo? Não se esqueçam que os Avengers da Marvel né, disseram para os pobres dos jovens acéfalos né, votarem no Carniça. Então sim, exatamente talvez né, por isso que o Brasil estava aí se destacando, que eles quiseram então que o Brasil mudasse de rumo. Agora, porém, com a eleição do Carnicinha, o país perdeu o posto de melhor opção. A história de que o Brasil era o melhor entre os piores foi verdade até outubro, disse então o estrategista-chefe da XP. Olha só, reportagem publicada novamente então pela Bloomberg, reproduzida por veículos nacionais. Aí então, né, com certeza, o pessoal já deve estar relembrando, Guilherme Benchimol né, Benchimol. Rapaz, eu procurei no Google o XP Belchior. Tô fazendo o vídeo de sexta noite aqui né gente, semana apertada aí, foi embaçado, mas eu achei né. O presidente falou sobre encontro com o fundador de um dos maiores bancos de investimento, né, a jovens aí de Heliópolis. Tá certo? Então teve toda uma comoção, me lembro, que pessoas fecharam o ponto na XP. E aí gente, sempre trazendo né, coerência pro nosso canal, nos mantendo aí sempre né, o máximo que a gente consegue. A verdade só pertence a Deus, a verdade absoluta só pertence a Deus. Mas sempre tentamos trazer né, as coisas como elas são. E realmente ó, encontramos a conta do próprio Benchimol dizendo que sim, ele vai se encontrar com todos os candidatos né. E o Estadão, que a gente sabe que é o DIP do DIP do DIP. É falso que a XP tenha declarado apoio a Lula e sofrido fuga de investidores por conta de boicote né. Então, postagem, espalha boato, tal, 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 tal. E realmente né, eu encontrei outra reportagem falando que o Benchimol conversou inclusive com o Bolsonaro. Tá certo? Que é né, o grande inimigo aí de toda essa galera. Então sim, isso ocorreu né, mas fica mais uma vez o destaque para esses grandes investidores da Bloomberg né. E os próprios né, marajás aí brasileiros, como os que quebraram as americanas né gente. Sim, vamos falar exatamente sobre isso, mas antes não percam aí o vídeo lá do nosso portal 137. Finalmente, Morfeuzinho revelado, é isso mesmo pessoal. A imagem que mais lembra, o Morfeuzinho, eu só não tenho tá gente, uma barba ralinha dessa daí não. Pelo menos isso, de melhor. E aí né, tudo feito em inteligência artificial. E temos um cursinho então de ciência de dados, desenvolvimento em Python, sete dias de garantia. Não gostou, não entendeu? Só pegar o dinheiro de volta, pagar em boleto, pix, cartão. E não deixem de entrar então pessoal, no grupinho lá do Telegram. Tá certo? É exatamente esse símbolo né, do olho aí. E o olho é proibido né, ou seja, toda essa história aí de nova ordem. Deus nos livre, essas coisas, mas todos os links colocamos lá dentro. E também aqui no YouTube né, quem puder entrar em qualquer área de membro, realmente nos ajuda bastante. Tá certo? Se não puder, se inscreva, curta, comente. Twitter e Instagram também, estamos o dia inteiro postando coisas ali. Então, mais uma vez né, pra relembrar, é óbvio, notório pessoal, que os grandes aí do Brasil sim, esses apostaram né, no carnicim aí com força, mas deram uma grana. Não à toa né, as lojas americanas que quebraram, era a única empresa que patrocinava o Nelipfeto né, aquela criatura que há muito tempo vem aí né, influenciando mentes jovens que só queriam ver um Minecraftzinho, um joguinho e acabam tendo que ouvir um monte de lacração. Tá aí ó, teremos um novo presidente no Brasil ano que vem, diz o Jorge Paulo Leman. Bilionário brasileiro deu declaração ao comentar sobre educação no país e hoje já é também notório né, falamos sobre isso aí ao longo da semana, os caras contrataram o Zanin né, já disseram aí que algo precisa ser feito, que o governo vai intermediar pros empregados não sofrerem, aquela baboseira né, quem não conhece aí nada de Brasil pode até se iludir. Mas nós aí que acompanhamos minimamente sabemos que aqui é tudo nessa base, principalmente né, quando entram aí cifras na casa dos bilhões pessoal, exatamente bilhões. E aí né, mesmo com toda essa farofa que a gente sabe que existiu, vejam que ele né, o Carnicinha falou ontem, fraude pode estar chegando a Ambev, rapaz isso aí não se fala hein, Lula sobre Leman, vai acontecer o que aconteceu com o Ike Batista e ainda diz que mercado não fala nada sobre americanas né, então ele sempre fez isso né pessoal, ficava ali gritando no megafone e ia tomar whisky com os patrões né, então ele sempre fez esse jogo duplo, então ele faz um discurso né, pra aquele pobre que assiste Big Brother que não tem o que fazer né, não tem nem educação pra buscar outro tipo de informação, acredita e aí ao mesmo tempo ele vai lá o ex-advogado dele né, pessoal, de novo aí o advogado cujo ministro né, não vou nem falar de onde aí, Gilmar Mendes chorou gente, chorou, disse que ele insistia até o fim, tava junto com o cliente dele né, uma coisa realmente bufônica aí, asquerosa, minimamente né, pra dizer, e esse aí também inclusive né, tá se tornando um verdadeiro ator cara, ele chora mesmo né, mesmo, incrível, e aí, olha, sinceramente, olhem só gente, em revista isto é né, olha, sinceramente, esse carniça de hoje é muito pior que os de 2002, 2006, aqueles eram ruins, sim, é verdade, mas esse é horroroso, pavoroso, e se mostra ainda mais cínico, ignorante, por que não perverso, ah, vocês né, vocês, o consórcio midiático brasileiro né, a sucursal aí do lixão, o pior que tem né gente, eu falo que a pior elite brasileira é a midiática artística né, porque eles se vendem por pouco né, por pouco, qualquer merrezinho aí, qualquer milhãozinho aí meus, 5 milhões pra Cláudia Raia, pô, 5 milhões um senador aí não vai nem conversar meu amigo né, gente, eu tô brincando óbvio, mas é sim, esse nível, pensar que todas aquelas cenas da Lava Jato né, tiraram da mente do brasileiro, pô, o cara tinha 51 milhões de reais em casa gente, eu não estou brincando né, isso é sério, mas tudo passou, e aí né, por que será que essa revistinha aí, Mequetreff trouxe né, essas questões, com certeza algum, é, alguma mala que não chegou, mas enfim, não vamos nem falar sobre isso, só acho engraçado né, como a mídia se posiciona, e aí gente, eu gostaria de lembrar de novo, tá, sobre a questão aí dos fundos de pensão dos Estados Unidos, quem não ouviu o vídeo de ontem, estamos fazendo aí um especial, esse final de semana, o vídeo vai ser liberado lá pra segunda, terça, na nossa área de membros, novidades de mercado, tanto no Kiwi, está na descrição, quanto aqui dentro do YouTube mesmo, pessoal, é o tipo de matéria assim, que a gente lê, a gente fala, não, não é possível que eu estou lendo isso né, eu já fiquei extremamente enojado há 6 meses atrás, quando eu fiquei sabendo dessa história também, a gente fez né, um especial na época, incrível, incrível né, e aí eles disseram com todas as palavras né, que o pessoal pegou dinheiro de aposentadoria, de pensão, e ficou investindo em coisa de risco, até que esse risco ficou alto demais né, e agora a coisa está muito pior gente, economia, você não passa um baninho não pessoal, você não passa uma maquiagem né, quando o negócio vem, é para quebrar, então não percam gente, está muito legal, e se realmente o mercado piorar muito, as opções são a maior saída, a melhor saída, lembrem-se né, que muita empresa de rede, de segurança, usa então esses instrumentos, se você não sabe o que isso significa, temos um curso, dá pra fazer até 4 vezes, PIX, cartão, e também a nossa assinatura mensal, onde discutimos, códigos, cálculos, é muito legal, tá certo? Pra fechar, estão eles aí né gente, indo, não estou trazendo mais a IA esse final de semana, né, todos aí já estão cheios da IA, afinal de contas elas vão acabar pegando nosso trabalho mesmo né, isso daí é papo lá pro portal 137 né pessoal, mas por enquanto, espero aí que todos fiquem com Deus, curtam aí o saladão, amanhã tem vídeo show de bota também gente, sobre a crise de 29, né, uma grande empresa de rede que disse que a próxima crise vai ser pior que a de 29, mas né, vamos aí ficar de boa, domingão, certo? Sempre com nosso criador no coração, ao redor aí das pessoas que amamos, um grande abraço! E aí, vamos lá, 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 vamos lá